E aí, chegou a vez dos Inca, esses caras, esses malucos são os que fizeram Machu Picchu só. Além disso, o império deles é do tamanho, pô, sei lá, vai lá da Colômbia até a Argentina, cara, então assim é gigante. E além disso, não é no TNN baixinho não, eles estão fazendo um império a mais de 4 mil metros de altura. Então esses são os Incas, loucura. Mas esse não é o único vídeo não, também tem um vídeo dos Aztecas e tem um vídeo dos Maias. É uma trilogia. Então vamos que vamos que essa é a vez dos Incas. Se liga nessa história. E aí, como é que faz pra controlar um império desse tamanho? Simples, é só ter um imperador que é visto como um deus pela galera. É a teocracia. A teocracia é quando um cara diz que por causa de Deus, ele é que manda. Se você discordar, eu posso matar porque Deus é meu chegado. Então já era. Então os imperadores Incas, eles eram vinculados aí a forças religiosas. E por isso eles conseguiam dominar todo aquele império. Alguns imperadores mais famosos aí dos Incas, o Pachacútec, o Ilpán, que o Anacápac, o Áscar e o Atahualpa. O Atahualpa era um irmão mais novo, que não aceitou que o irmão mais velho assumiu o trono, matou o irmão afogado, porque afogando não tem como ressuscitar, de acordo com a crença deles. E aí, afogando esse irmão, ele passou a ser o novo imperador. Mas quando Francisco Pizarro, o espanhol, chegou, esse imperador Inca não estava muito bem com a galera, né? Então a própria galera meio que não defendeu muito ele. Ele acabou sendo preso pelos espanhóis e prometeu para os espanhóis que se ele fosse solto, ele entregaria uma quantidade de ouro e prata tão absurda a ponto de ele combinar da seguinte maneira. Ei, espanhol, me solta, pelo amor de Deus, que eu não estou acostumado com essa vida. Se eu te entregar ouro até onde minha mão alcança, você me solta? Os caras falaram que ia soltar. E ele entregou um saguão cheio de ouro e prata, um dos navios espanhóis até afundou de tão pesado, quando estava voltando para a Espanha, claro. E, com isso, a Tawapa pensou, pô, agora eu vou ser solto, agora eu vou ser solto, mas ele foi preso depois porque disseram que ele não acreditava no Deus Católico. Deus, é óbvio. Prenderam o cara, mataram o cara, não teve jeito. Então os Incas, né, apesar da resistência, o Império Inca cai em 1532. É um império de curta duração, são apenas 100 anos de império. Mas nesses 100 anos, os caras conseguiram fazer um esquema muito doido. Você acredita que nenhum Inca passava fome? Ei, Brasil, ei, 2015. Os Incas, em 1415, em diante, não passavam fome. Por quê? Porque eles eram ótimos agricultores. Como é que eles plantavam naquelas montanhas malucas? Fazendo aqueles famosos degraus. Em Morae tem um famoso, né? Dá uma olhada na imagem aí, ó. Se liga. Ó que doideira. Dessa forma, eles conseguiam aumentar a área de plantação, né? Podiam controlar melhor até a altura, né? Onde é que nasce melhor uma batata? Onde é que nasce melhor aí um algodão? Eles iam controlando, nivelando e nenhum Inca passava fome. Então essa é a economia dos Incas. Agricultura. Religião dos caras. Politeístas. Eles achavam que tinha um monte de Deus. Cusco, a capital deles, pra eles era um umbigo do mundo. E tinham que continuar dominando o mundo porque Deus era Inca. Ó aí, e você achando que Deus era brasileiro. Que nada, os caras já achavam que Deus era Inca. Eles que conseguiram fundar aquele império gigantesco chamado Tawantinsui. E pra fechar, esses caras também tinham uma forma de escrita. Mas não de escrever no papel, não. De fazer nó em cordinha. Eles chamavam essa escrita de quipu. Mais uma informação. Esses caras mumificavam seus mortos também. Mas não esticadões igual no Egito. E sim, em posição fetal. A posição do nascimento. E pra fechar, vai até lá. Dá uma chegada lá no Peru, na Bolívia. Você vai ver que os Incas ainda estão lá. A cultura deles permanece. É bem capaz de um deles te atender falando em Quechua. Então muito melhor do que ficar na internet e se mandar pra lá, né gente? Vamos até lá, até mais. Falou.